Música Fala Espartanos, beleza com vocês? Quem falou que é o Espartano com mais um vídeo E dessa vez, né, continuando com a nossa série Peninsular, né, com a Inglaterra E bom Eu tô postando no sábado Porque eu quero Porque basicamente eu tenho que Acabei de ver, mas vai dar uma parada Por enquanto, porque eu tenho séries pra fazer Pelo motivo que eu fiquei um tempinho Fora, né, que eu fiquei Tava um período de mudança Então, pra poder recompensar esses vídeos De tutorial perdidos Vai ter vídeo no sábado também E também, pra você Porque tá meio assim, tá meio cansado Porque tá sempre a mesma coisa no canal Semana que vem vai abrir uma nova série Tá? Não vou contar Mas vai ser muito legal E eu vou ser o primeiro brasileiro a trazer Né? Mas ok, vai ficar pra semana que vem Na semana que vem, nas séries Eu vou dando uns spoilerzinhos Meu fone aqui pra estar com eco Porque eu tenho que ligar o ventilador do meu quarto Pra tirar o eco Não sei porquê Mas ok A gente conseguiu, né A gente teve uma batalha aqui Pra conquistar a sua cidade A gente ganhou, né Óbvio E a gente tem que recuperar rápido Porque essa tropa aqui francês Tá chegando Apesar que é a sua cavalaria Mas vai que Aqui vem uma tropa, né E aqui vem outra Vem outra Vem outra E junta nele Então Daqui a pouco a gente já tá tranquilo A gente todo mundo tem experiência Então vai dar conta Ah, aqui tem essa tropa aqui também, né Que chegou pra dar uma força Pra gente poder avançar Vamos ver aqui embaixo Nossa, a tropa tá avançando aqui Contra essa cidade Pra tudo certo Eles tão arrumando aqui Infraestrutura Infraestrutura não Construção, né Acredito que isso aqui é Vai dar mais felicidade e tal Pro povo São esperto Diferente de mim Que eu não faço nada disso Ok, vamos dar uma explorada aqui Corre Tô com preguiça de ficar esperando As cidades são praticamente todas abandonadas Claro que tem um povo ali Óbvio Mas Olha, Madrid, cara Acho que eu vou mandar ali Aqui como é espanhol E eu vou tá passando por aqui Com as tropas E eu vou aproveitar e vir pra cá Aí depois dê uma olhada nessas regiões Porque a gente tá conquistando tudo E deixa eu ver aqui o ano que a gente tá Eu fico Eu joguei tanto esse jogo Essa semana Eu perdi Mas já tá 1811 Beleza Tem uma tropa portuguesa Beleza Aqui a gente já tá mais tranquilo Porque tem ainda o povo da cidade E essas tropas aqui Que são muito boas Ok, então Então vou dar um Vou passar o turno e bora lá Ah, eu tava movendo pra Nossa Eu tava tentando me movi Opa, opa Ah, é só um canhão É só um canhão, né O canhão francês acaba comigo rapidinho Vem uma coquinha aqui Eu falei do exército Que tava ali em cima E ó E as cinco estrelas Como é Destrói Isso Entrou ali Ok, a Espanha tá avançando O que a Espanha tá fazendo Ok, tem essa tropa aqui Deixa eu ver aqui Se tem coisa minha aqui Tem uma coisinha minha aqui de boa Essa tropa de Portugal aqui Nossa senhora E é forte pela cara Não é ruim não Mas ok Deixa eu perguntar aqui Cansado Ok Temos alguma coisa agora Ok, tamo Tamo Encomendando O próximo turno 1800 Vamos ganhar 1839 Vamos dar uma olhada aqui Nas minhas tropas Ah, tá de boa Ok, então Então vamos atacar aqui Tem uma arma razoável Mas vamos lá Ok Eu não vou demandar Se render, pessoal O pessoal tá falando Pra fazer isso Não vou fazer Porque eu quero ganhar Experiência E vocês sabem Que o exército Logo logo A gente vai enfrentar Tropas mais fortes Então é bom A gente tem um exército Top Então vou dar um curte no vídeo E bora lá Muito bem Voltei Olha, a gente tava Com uma montanha aqui Ó Bem de boa Eu coloquei essas Lines Infos Aqui atrás Como sempre eu faço E eu dou só um voleio Que são tropas De longa distância As Próximity Esquimishers Então, essas tropas Que não tem experiência Mas ok Vamos ganhar Então bora lá Quem vai atirar de boa Quero que ele foque No comandante Se puder Ok Você pode atirar à vontade Tem muito tempo Vamos lá E eu vou forçar Eles a sair Ó, matamos 10 Ok Pegar a nossa cavalaria E começar A meio que acercar É você Tem que forçar O inimigo A vir pra cima De você Tá Você tá Eu tô em posição estratégica Coisa que eu ganho E tal Mas é melhor Eu forçar Eles a vir Mas tem mais Soldados Eles só tão se posicionando Até que eu não gosto muito disso Por que eles tão indo pra cá Eles vão ser alvo de canha É muito fácil Deixa eu ir na cavalaria Aqui Olha lá Virar alvo fácil Onde é que eles tão indo Tá, né Pô, minha cavalaria Tá escondida Não, não tá Tá escondida Aí sim que eu só tava passando Nossa Olha que eles eram Uma formação Um pouquinho Diferente Que eu tô acostumado Muito bem Então Vou pegar aqui E vir pra cá Muito bem Eles não vão atirar em mim Eles não tem visão Nossa Aí sim Matamos um general Perfeito Eles ainda tem visão Da gente Eles ainda tem visão Não Eles não tem visão Da gente Eles não vão atirar O meu cano vai pegar Um tiro só Nossa Eles erraram Com um apetite Vai 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 Vocês não estão vendo Vai Nossa Que linda Não faz Perfeito Agora a gente Ataca aqui Essas tropas aqui Vão meio que Vim pra cá Que é o jeito Aqui eliminei Agora eu mandar o canhão Acertar aqui Que isso Terminei Vou exterminar Vamos passar um pouco Rápido aqui Nós estamos ainda Um terreno com vantagem Agora a gente vai cercar Aqui agora a gente recua Vocês pelo menos Vocês podem É Vocês Tem que recuar Todo mundo recua E não atira Vim aqui pra trás Não Quase que eu mandei O tropa errado Muito bem Vamos atacar aqui Essa tropa Pegamos Nossa pegamos certinho Agora é atacando A gente vencer A gente vencer Só tem essa tropa Muito bem Agora a gente pega Essa aqui Ah já fugiu Completamente vitória Então vamos eliminando Uma hora eles podem voltar Ok End the battle Vamos lá Perdemos só 24 Só foi a cavalaria E a cavalaria O porco Isso é muito bom Vamos basicamente ocupar E só Arrumar aqui Perfeito Mais uma região Capturada né Ok Vamos ver aqui Olha a gente tá recendo Bastante agora Aqui Os objetivos Vamos dar uma olhada Nos objetivos Vamos Aqui The List and Victor Tá A gente já tem 16 regiões É A gente tem que ter 16 regiões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não Os franceses Têm 16 regiões A gente tem que chegar Até aqui Só que né Tem essa Tropinha Desagradável Aqui né Se eles esperarem A gente Recuperar né Aí tá tranquilo Mas não vamos esperar Oh Esse aqui é muito bom Eu vou Como eu esqueci Que eu posso Recrutar tropas Aqui E com isso aqui Eu já posso Avançar pra cá Eu já posso Começar a recrutar Tropas aqui Já recruti Tá aqui Aqui nessa região A gente Teve baixas né Aqui tem Uma tropa Razoável Bom Dá pra gente Sair daqui já Não tem motivos Pra continuar Aqui nessa região Vamos pegar as tropas E sair daqui Eita Melhor ficar aqui A gente conquistou A gente Acho que deve ter Conquistado É A gente tem que esperar Isso aqui Tem uma tropinha Que fugiu Eu acho Eu acho Não Não fugiu Muito bem Isso aqui Eu posso Construir Basicamente Pra população Ficar de boa Mas eu não quero Isso não Isso aqui Eu quero recuperar Poder recrutar Soldados Aqui A gente Poder ficar Avançando Essa região Já tá bom Começar a recrutar Nossa Quatro turnos Tá Beleza Festura Beleza Ok Acho que dá Pra gente salvar Aqui ó Vamos salvar Colocar save extra Save extra Aqui ó Todas as minhas campanhas Campanha da Europa Campanha da Itália Tudo Quando eu fiquei Sem internet Mas ok Muito bem então Já salvei né Vou salvar novamente Como Ok Então vamos passar tudo E ver o que acontece Espero que vocês ataquem a gente Aí se a gente ganhar Que Se eles esperarem Mais uns dois Turnos né Que a gente vai Poder recrutar tropas Ali É Esqueci de mandar Portugal Ok Portugal Já tá em território Francês Atacando Não Voltando Exército Voltou Não Exército Mais uma tropa Mais uma tropa Do nada Apareceu Tudo lá em cima Todo mundo Tá juntando E não vão nos atacar Filho da mãe Velho Ok 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 E eles tem Esquimisha Pessoal Ok A gente vai perder A gente vai perder Se a gente ficar Aqui sem fazer nada A gente vai ter que atacar eles De qualquer jeito Então é assim Ou não vai ter E a cidade tá com a gente Isso é bom Então né Vamos atacar Vamos ver Destrói eles Meu Deus Eles tão canhoso Mas é até fácil É Line Infantry Line Infantry Não vai resistir Por muito tempo E é acumulado Pelo Cloud Victor Perin A gente vai ter que ficar Mais uma boa quantidade De turnos aqui Pra esperar esse cara Mas só que é então Então vou dar um corte No vídeo E bora lá Fala pessoal Tudo beleza Voltei E gente Eles tão na posição Muito boa Se eles ficarem ali Eles ganham Ó Os canhões tops Preparado já Mirado em mim Outro canhão aqui Mirado né Só que ele vai acertar aqui Não vai acertar ali Isso é bom Só que eu preciso aqui Eu foquei minha cavalaria Desse lado Pra eu poder cercar eles Focar Tirar os tiros Do canhão de mim E né Esses canhões aqui Vão ficar Com esses canhões aqui Não vão me acertar né Então eu vou deixar As tropas aqui De longa distância né Mas eu vou colocar Um pouco mais pra cá Eu vou aumentar Um pouquinho mais Ok Então agora É meio que rezar né Essas tropas aqui Vão avançar um pouquinho né Será que não vai fazer Muita diferença Mas Vamos ter que usar eles Por corpo a corpo né Mas vamos lá Então deixa eu pegar As tropas aqui Dá pra fazer uma grande Linha aqui com eles Acho que só com dois Dá né Deixa eu ver Com dois Dá até aqui Então vocês Três vem aqui E vocês aqui Vem aqui Perfeito E vamos ter duas tropas Então Bora lá Vamos Corre Acertando a casa Mas já acertou A gente aqui E eles estão avançando Cara Com tudo Tá bom né Eu acertei as tropas Não Não tá de boa Aí já começar A atirar o canhão Ó Ó Ok Minha cavaleria Tá avançando Essa tropa Vem pra cá Bom Beleza A gente tá chegando Tem uma tropa Top Ali ó Chegando Eu decriminar ele Ok Ok Aqui eu quero todos os canhões Eu quero esse canhão Focando no generoso Que ele vai acertar né Ok É Ele tá acertando aonde Esse é o negócio Ok Estão conseguindo aqui Vamos vir aqui por trás Beleza Pelo que eu tô vendo Tá dando tudo certo Só aqui que tá com problema Esses meus amiguinhos espanhóis Mas ok Vai, 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 vai Prefeito Nós vamos ganhar A gente vai ganhar Nossa tropa foi feita Para brigar com esses caras A gente vai conseguir A gente é Russar Cara Porque a moral deles Tá muito alta Ah não Meu Deus Que tropa francesa É essa Ataca os canhões Você ataca aqui Eu não gosto de atacar Esses caras Então Porque eu não sei Que a gente tá perdendo Ok Vou fazer esse cara Saindo daqui Perdemos ali Perdemos ali Mas também Tiramos os caras dos canhões Eu não quero Escaras dos canhões Nem que eu sacrifique Minhas tropas Mas eles Vão sair dali Eliminei ainda Nossa ainda consegui Ah eles vão proteger Outro canhão Agora Conseguimos eliminar esse canhão Muito bom Agora eles vão ficar aqui Para defender esse Que é o certo Mas isso eu nem vou ligar muito Eu vou ficar aqui Escondido Quero todo mundo Focando aqui Vamos sair daqui Muito bem Muito bem Redzinhos Sabe por que a gente Tá aqui Muito bem Moving out Come on Ok Colocar o general aqui Para dar moral Eles não estão vendo a gente Perfeito Hora do pen pal Não é a hora Vamos lá O general tem que morrer Mas ele vai cair sim Mas ele vai cair sim Mas ele vai cair sim Vou atacar o comandante agora Vai Ok 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 Senhor Senhor Nosso general está sob ataca Ok Ok Mas eu vou dar moral Porque vocês já estão Ok Agora Eu vou mandar as trovas aqui Para o fight Eu preciso delas no time Eu preciso delas no time Eu sou matar o general Dele sucesso Ok Agora a gente avança para cá Só avançar para cima Vamos lá População Matei Boa O negócio mesmo é mandar para cima E ficar exterminando As trovas aqui Fazer uma posição aqui Mas se ele ainda consegue Não lutar Ok Eliminei Agora vem para cá Essa tropa Ok Minha cavalaria Está ali em cima Agora o canhão Por favor Para atirar Ok Senhor Sim 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 Ih Eles são Skimisha Ai fode em meu amigo Sim Sim Vai cavalaria Sim 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 Agora eu quero que vocês Eu peguem aquelas tropas ali O que eu quero que a cavalaria pegue essa tropa aqui Que rodovias! Ação, ação, ação... Ação, o at Simpourador está mostrando! Quero que as troças de Sextena o Atirem! Ação, o atirar! Tire nessa, e essa também tira e nessa, bora lá. Cavalaria chegando. Pegamos, pegamos. Glórias vitórias de Sufior. Pegar as tropas aqui, vim pra cá, voltar na posição que tava todo mundo. E falar pro Cavalaria pegar o canhão. Perfeito. Foi uma atalha excelente. Agora o canhão, né, vai acertar aquela tropa ali. E a Cavalaria tá voltando. Ok, eu quero essas tropas aqui indo pra lá agora. Vim pra cá. Se eles não atirar, tá tranquilo. Não, atirou. Tá, mas eu quero o canhão. Pegamos. Vim pra cá. Muito bem. Agora vamos aqui, né. Todo mundo de boa. Ok. É, fugiu. Perfeito. Vencemos aqui. Ah, vencemos já. Não tem mais nada pra lutar. Que batalha foi essa? Grande batalha. End battle. Nossa, batalha heróica. Realmente. Perdiamos 426 homens e eles 974. Nossa, todo mundo do porro. Até a população. Vamos ter que sair aqui atrás deles. Eliminar. Eliminar. Agora a gente volta. Finalmente, marcha! Caraca. Bom, agora nessas tropas vão ganhar muita experiência, né. Pelo menos alguns. E agora a gente vai recuperar, né. Que vai demorar sim. Ok. Dá pra dar que tem uma tropinha que vai se juntar aqui. Não vai ficar legal depois. Mas, né, fazer o que? Tem muito o que fazer. Aqui é a Espanha. Tá. Aqui minha tropinha. Tá, beleza. Agora eu posso recrutar alguma coisa aqui, né. Aham. Recrutar uma cavalaria. Cavalaria salvou, né. Meu dia. Beleza, então. Então, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreva no canal. Curta a minha página, certo? Do Facebook. E também a meu grupo na Steam. E dá uma olhada também na página Luzo Total War. Que é uma página de youtubers de Total War também. Se você for um youtuber pequeno. Vai lá. Fala pra eles. Que você é um youtuber tal pequeno. E manda seu canal. Que eles vão divulgar seus vídeos no maior prazer. Na maior humildade. Tá, pessoal. Muito bom mesmo a página. Tá tudo aí na descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, valeu. Falou. Até mais. Tchau.